Nesta segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral pela segunda vez. A Janaína Camilo está acompanhando e vai trazer as informações ao vivo a partir de agora. E aí, Janaína, o que esperar e como deve ser, então, essa posse? Pois é, Evandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Começa às 19h, daqui a um pouco, né, essa cerimônia de posse aqui no Tribunal Superior Eleitoral da nova presidência, da ministra Carmen Lúcia e também do vice-presidente, do novo vice-presidente, que é o ministro Cássio Nunes Marques. Essa posse, ela deve contar aí com cerca de 300 convidados, entre eles os chefes de todos os poderes, né, o presidente Lula. Todos eles já confirmaram presença, o presidente Lula, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, o presidente da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, daqui a um pouco, todos eles vão estar por aqui. O que muda, principalmente, ali na composição da corte, né, é a substituição das três vagas que o STF tem aí no colegiado efetivo do TSE. Então, sai o ministro Alexandre de Moraes, que até então era o presidente da corte, né, e aí termina, está aí encerrando o seu mandato. E aí, a roda gira. A ministra Carmen Lúcia, que hoje é a vice-presidente, ela se torna agora a presidente. O ministro Cássio Nunes Marques, o vice-presidente. E aí, sobe para o colegiado efetivo o ministro André Mendonça, que até então ele atuava aí como ministro substituto. E aí, com essa mudança, há uma alteração aí também na correlação de forças, né, porque até então o TSE mantinha aí, atuava com quatro ministros alinhados entre si, que era o ministro Alexandre de Moraes, junto com a ministra Carmen Lúcia, o ministro Floriano de Azevedo e o ministro Raul Tavares. Com isso, com essa mudança, né, esse cenário ele inverte. Então, esse grupo de quatro perde um e o grupo de três ganha um, com o ministro André Mendonça, então que se junta a Cássio Nunes Marques, a ministra Isabel Galotti e ao ministro Raul Araújo. Fato é que o ministro Alexandre de Moraes, encerrando aqui esse mandato, ele deixou, assim, um legado aí no combate à desinformação, no combate à fake news. Isso, sim, deve ser continuado pela ministra Carmen Lúcia, que vai ter essa como uma de suas bandeiras principais nesse seu mandato pelos próximos dois anos, assim também como a pauta voltada à proteção das mulheres, no combate, por exemplo, à política, à violência política de gênero e à fraude nas cotas aí de gênero, né. Lembrando também que a ministra, ela quem foi a relator aí das resoluções que foram aprovadas no início do ano, aqui pelo TSE, para as eleições municipais deste ano, com diversas regras, diversas instruções normativas, como, por exemplo, regras para o uso da inteligência artificial. Só lembrando que essa é a segunda vez que a ministra Carmen Lúcia, ela toma posse como presidente do TSE, a primeira vez foi em 2012, quando foi a primeira vez, inclusive, na história que uma mulher ocupava aí esse cargo de presidente da corte eleitoral, e aí em 2020 ela retornou aqui para o TSE, e no ano passado, então, ela se tornou a vice-presidente da corte eleitoral. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo, ótimo trabalho para você aí em Brasília, a gente vai se falando aqui no 3 em 1. Até mais. Tenho cinco minutinhos para a gente fazer um giro antes do intervalo. Quero entender de vocês de que maneira que essa mudança pode ou não impactar no Tribunal Superior Eleitoral em mais um ano de pleito agora municipal, ou seja, que é muito pulverizado, que tem muita coisa para se administrar, para se cuidar, para se fiscalizar. Hein, Nelson Kombayashi? O desafio da ministra Carmen Lúcia vai ser de lidar, naturalmente, diretamente com as novidades no pleito eleitoral, que é justamente o uso da tecnologia, inteligência artificial, que a gente já vinha debatendo em matéria eleitoral há algum tempo, e eu acredito que seja um bom nome para esse momento. Depois de um período muito conturbado, de muitos ânimos aflorados nas últimas eleições, acredito que a gente precise mesmo de uma ministra que está há mais tempo na corte, é a segunda vez já que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral, já foi presidente do STF, não é um rosto tão ligado a qualquer um dos atores da política mais recentes, é um nome que já está no STF há mais de década, então acredito que seja um bom nome para esse momento, para perseguir a pacificação que a gente precisa, sobretudo em matéria eleitoral, acredito que seja um bom nome para o TSE. E, Pedro, a ministra Carmen Lúcia não é alguém dos holofotes, né? A gente não costuma ver muitas entrevistas, muitas aparições, nem manifestações dela, independentemente de veículos de imprensa ou nas redes sociais. De que maneira isso pode impactar ou não na gestão que ela vai fazer das eleições municipais à frente do TSE? Isso é muito bom para esse momento, isso é ótimo. Hoje tem um artigo interessante do Steven Levits, que é um dos coautores do famoso best-seller Como as Democracias Morrem, ele faz elogios ao STF brasileiro, às altas cortes aqui do Brasil, Mas ele também identifica um problema, tanto no STF, e aí por tabela, o TSE também, né? Como na Suprema Corte Americana, que é o fato de que, embora eles tenham tido atuações fundamentais em momentos decisivos, é necessário retirar o time de campo. Então, o papel deles, em momentos muito dramáticos, foi importante, só que não dá para querer se perpetuar na condição de um ator político. Então, o tribunal agora, ele tem que estar mais, ele tem que estar atento, sim, até a isso que o Nelson falou, né? Encarar como vai ser esse desafio das mudanças tecnológicas, do que a inteligência artificial vai trazer para as corridas eleitorais, sem querer, claro, gessar muito isso, também é fundamental, mas deixar o jogo ser mais jogado também. Não dá para ficar com camisa de força para qualquer respiro que alguém possa dar. Você entende, Gustavo Segre, que a questão da rede social, da inteligência artificial, sejam os principais desafios voltados a essa gestão da ministra Carmen Lúcia? Seria mais para controlar o que está sendo disseminado através das redes sociais. Me parece que o TSE deveria focar muito mais nas questões eleitorais, e não tanto nas divulgações. Eu tento dar um exemplo de quando o próprio Piperno menciona que não é a mesma coisa onde você junta em uma pesquisa de opinião o regular. Tem o bom, o regular e o ruim. Então, quando você junta desse lado, esse fica pobre. Quando você junta do outro... Então, dentro do que é a informação, você tem aquela que é informação, a desinformação e fake news. Fake news é uma notícia falsa, que não tem uma relação necessariamente direta com a desinformação. Desinformação é uma carência na informação. Então, se o TSE vai abordar essa questão junto, para mim, está errado. Porque não é a mesma coisa soltar uma notícia a falta que colocar uma notícia parcialmente completa. O que não precisamente diz que é falsa. Está sendo desinformado. Ou seja, eu estou informando parcialmente sobre o que deveria informar. E para a inteligência artificial, me parece que temos que aprender de países que têm mais desenvolvimento nesse segmento. Só como colário final, apareceu um Instituto Reuters, em Oxford, que menciona que apenas 0,15% de todas as informações que estão dando voltas são fake news. O resto pode ser desinformação. E não tem nenhum trabalho acadêmico que possibilite assegurar que essas fake news alteram resultados eleitorais. Então, cuidado com isso. Você acha, Nelsinho, que o fato de você ter mais municípios, com mais gente envolvida no processo eleitoral, possa trazer um desafio nesse sentido? Só para a gente arrematar. Como assim, mais municípios? É, porque são mais locais para você cuidar. São mais entes concorrendo as eleições. São mais campanhas. São mais divulgações, mais uso de tecnologia. A comparação das eleições municipais com as eleições governamentais, por exemplo. Sim, é um desafio muito maior. A gente tem só no estado de São Paulo 500 e poucas eleições diferentes, com candidatos diferentes, impugnações diferentes. Em muitos desses municípios, certamente, a gente vai ter alguma revisão judicial e eleições depois de todo o restante. Então, assim, é de fato um desafio gigantesco tocar as eleições municipais e isso precisa contar naturalmente com uma grande capitalidade que a justiça eleitoral tem.